Gol, Oliveira. Deram mole, né? Deram mole, Valdomiro. Bola na área tem que tirar de primeira, não pode pensar duas vezes, não. Mas vai lá, Mundo Novo. Desce Jandai em velocidade, toca no fundo, bate na zaga, rebate, toca pra Jorginho. Jorginho pra Jandai. Jandai é pro Rancharia, chutou. Depende, o goleiro bateu no pênalti, não foi pênalti. A torcida cobra pênalti. Parece que num chute do Rancharia, a bola bateu no braço do zagueiro e foi pela linha de fundo e o árbitro não deu nada. Penalidade máxima, Valdomiro. Pois é, eu não sei por que que não deram, porque tava fácil pra dar. Até daqui deu pra enxergar. Vai Jandai pelo setor esquerdo, deu um corte seco como sempre faz. Toca de primeiro serve, é o Elton Lima. O Elton Lima bate, bate na mão do Charuto, agora ele deu. Tá fora da área, agora deu. Oliveira, daqui eu senti que o braço tava aberto e tocou. Os dois árbitros não enxergaram ou pode ser que realmente não aconteceu. O que que você acha? O árbitro entendeu que foi braço colado ao corpo, mas não, o braço estava aberto, pegou no cotovelo, é pênalti. Pode buscar na imagem. O que que você acha?